Segundo informações repassadas para a nossa equipe de reportagem, as duas mulheres estavam trocando tapas em plena Avenida Rio Branco, no centro de Pedreiras, na manhã desta quinta-feira. Elas foram identificadas como Angela Maria Silva, moradora da rua Antônia Ferreira, Vila das Palmeiras. A outra, envolvida na confusão, foi identificada como Maria de Jesus Alves de Araújo, vulgo Neguinha. Segundo ela, é moradora de rua. A guarnição da polícia militar conduziu as duas mulheres aqui para o batalhão. E agora vamos tentar conversar com elas para saber o motivo de toda essa confusão. É porque a minha ex-sogra é deficiente, aí ela disse que eu podia andar lá, eu estou separada do filho dela, né? Eu morei com ele sete anos, fazia um ano que nós estamos separados. É só que ela disse que eu podia frequentar a casa dela, aí como ela sai, ela sai e não faz as coisas, ela me chama para fazer as coisas. Como eu pago aluguel, eu trabalho, né? De faxina, lavar roupa, essas coisas. Aí ela foi e me chamou. Aí quando eu comecei a andar lá, ela não falava nada não. Aí depois eu cheguei lá, ela joga café na minha cara, joga faca de serra em mim, aí eu vou deixar ela fazer isso comigo. Não vou. Está com ciúme de você, ela? Ela só pode ser, é que ela disse, ah, o Wagner não é meu não, ele é teu. Ele não é meu não, ele é meu. Você ainda tem alguma coisa com vocês, Marília? Não, já tem um é outro. Você tem filho com ele? Não. Só presta mesmo assim, uma ajuda, a mãe dele, né? Ela é deficiente, eu gosto dela, ela me ajuda, quem me acolheu foi ela, quando eu andava na rua. Mas vocês foram às vias de fato, rolou alguns tapas? Não. Só bate boca? Só. O que ela estava chamando você? Ela me chamando de vagabunda, de chifreira, todo nome, de pele quenta. O pessoal lá denunciaram, aí a polícia chegou e conduziu até aqui? Foi, ela jogou tijolo em mim, cortou minha perna. Nós ouvimos a versão da Maria agora há pouco, agora vamos conversar com a Zaira. Zaira, qual o motivo dessa confusão toda, mulher? Não, foi, eu tirei ela da rua, nós teremos tudo lá do CAPES. Aí ela só vive me ameaçando, eu quero saber qual é o motivo, qual é esse espírito das trevas que tem aí ainda pra gente derrubar ele. Ela tá dizendo que você quer tomar o bofe dela? Eu? Ela quer esse, eu não mexo com o enxucaveira não, ela pode ficar com o macho, que o macho é dela, ó. É dela. Você não tem caso com ele não? Eu? Eu passei estourinho, é bem que o Bruno tava aí, ela foi inventar o fuxico lá, dizendo que eu tava dando em cima do Bruno. Se o Bruno é lá de perto da minha casa, o que é que eu quero com ele? Não sei se ele tem a mulher dele, uma idiota dela. Vocês chegaram a se agredir? Não agredir porque trancaram a porta. E ela disse que ia botar os irmãos dela, se ela vai botar os irmãos dela, também tem o irmão por mim. Não tenho nem irmão, é a minha sogra mesmo que me tira. Já que você não quer o ex-marido dela, já que você não quer o ex-marido dela, por que essa briga toda, mulher? Eu não tenho a minha mãe pra mim, ela. Já que foi essa briga toda? Não sei, ela tem que dizer o motivo dela também, porque tudo é lá do CAPES. Tem que dizer qual é o demônio dela, se tá querendo água. Vocês já foram amigas algum dia? Fui, eu conheci ela. Ela ligou uma vez me chamando de vagabunda, eu disse, pô, diz aí que eu já sei de onde é a tua voz. Você geriu algum tipo de bebida hoje, né? Eu não. Agora a partir de... Graças a Deus. A partir de agora, a amizade já era, né? Se eu não vivo é trabalhando, pode perguntar pra doutora Cíntia. Se eu não vivo é trabalhando... A partir de agora, a amizade de vocês já era, né? O que eu vou fazer lá no CAPES, se tem doido também? A amizade acabou por aqui. Ligada, tá ligada. É positivo, aí chegou a denúncia que havia 190, aí passaram imediato o rádio pra viatura, né? Deslocamos até o supermercado do São Raimundo, estava havendo uma confusão lá, né? Chegamos lá, deparamos que são duas senhoras brigando, né? Sendo conhecidas já da polícia, inclusive elas são frequentadoras do CAPES, né? A desentenderam lá, uma pegou uma banda de tijolos, jogou na outra, feriu a perna da outra, aí a gente fez a condução das mesmas e apresentamos aqui na ADP. É problema lá, diz que uma mora com isso, marido a outra, aí teve um desentendimento entre as duas, aí veio essa confusão das duas aí. Uma chegou até a se machucar, né? Positivo, a outra jogou uma banda de tijolos na canela da outra lá, na perna, causou uma lesão na perna da outra lá. Esse procedimento agora é passado pra polícia civil? Positivo, até porque as duas são usuárias, veio só seu ouvido liberado, né? Positivo, a outra jogou uma banda de tijolos na canela da outra,